Oi, 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 gente! Mais um vídeo de carimbada e dessa vez eu resolvi trazer um tema bem legal. Hoje eu fiz uma carimbada cachorros, digamos assim, né? Eu passei três camadas desse esmalte polintinho da Lorena. No meu vidrinho ele é um pouquinho velho, então as pintinhas pretas estão mudando de cor, não sei o que acontece. Eu passei esse azul lindo, esse aqui é o algodão doce. Ele cobriu bem com três camadas, porque eu achei que com um pouco ralo, com duas eu passei mais uma para finalizar. A plaquinha que eu vou usar hoje, essa lindinha que eu comprei no AliExpress, ela é cheia de estampas relacionadas a cães, gatos, digamos assim, animais de estimação, né? Eu nunca tinha usado essa daqui a primeira vez, mas eu gosto muito dessas plaquinhas e essa daqui é STZ B17. Vou usar o meu carimbo e o meu raspador favoritos do AliExpress, vocês sabem, né? Eu amo esse raspador e esse carimbo, porque eles são super macios e super transparentes. Vou usar o esmalte para carimbo da Twinkle Tea, esse aqui é o azul Clickbait. Ah, quase esquecido! Recebi um carimbo novo essa semana, comprei no AliExpress em novembro, sim, gente, demorou muito para chegar. E esse aqui é um quadradinho retangular, na verdade, bem macio e completamente transparente. Então, vou testar, vamos ver se eu gosto dele. Primeira vez que eu uso, já usei direto aqui no vídeo, tá? Esmalte para carimbo, raspador, carimbo rolando de um lado para o outro. Pegou, carimbada? Pegou super bem. Agora é só centralizar ele na unha, apertar bem. Olha, gente, perfeito! Funcionou de primeira, não tive problema nenhum com ele, mas não é o meu tipo de raspador favorito. Então, vou voltar para aquele outro anterior, que eu gosto mais. Porque, olha só, ele é mais fininho, aí ele não arrasta tanto o esmalte, não fica tão... Como eu vou dizer? Falhado, né? Não fica tão falhado, digamos assim. Eu carimbei aquele love, que seria amor, né? Em uma das unhas e em algumas outras eu vou carimbar essas patinhas vazadas, assim, que eu achei que ficou bem legal. Só para complementar e não ficar a mesma coisa em todas as unhas, eu fiz um pouquinho diferente. Uma unha eu fiz uma coisa, outra unha eu fiz outra coisa, mas todas as estampas são da mesma plaquinha, tá, gente? Eu achei que esse carimbo é maravilhoso, consegui pegar a estampa de primeira, não precisei lavar, não precisei fazer nada. Ele é bem macio, transferiu super bem para a unha de primeira, não tive problema nenhum, mas a plaquinha... Ah, a plaquinha não. O raspador não é meu tipo favorito, então... O carimbo eu usaria, mas o raspador não, né? Só fato, pode ser que você prefira aquele tipo de raspador, gente, cada um tem a sua preferência, tá? Cada um se adapta melhor com um ou com o outro, não sei. Veremos. Tente, teste, cada plaquinha às vezes funciona melhor com um ou com o outro. Eu prefiro sempre os raspadores mais maleáveis, mais molinhos, que eu acho que eles funcionam melhor comigo. E eu carimbei o dedão também com aquelas patinhas fofinhas. Esse esmalte azul, ele tem um brilho metálico lindo, então eu não finalizei com esse abrilho, com fosco, com nada. Eu achei que tinha ficado perfeito e eu amei meu estilo canino.